Fez o corte de cabeça, o Lawson insiste o Brasil, Amaral de novo, vem bola na área outra vez Ele tenta enfiada pra Ronaldinho, ajeitou na frente, bonito o Ronaldinho, fez a pinta, olha o Bebeto É do Brasil! Tentativa de lançamento pra Zé Maria, cortou o Jorgensen, aperta o Brasil na marcação, lá vem Juninho Aperta o Brasil e toma na boa, Vivaldo arrisca, faz a pinta, bonito lance, perna esquerda bateu É do Brasil! Um gol! Um gol! É do Brasil! 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 JÁVIO CONCEIÇÃO! JÁVIO CONCEIÇÃO! Para Bebeto, já viu Roberto Carlos passando, tocou, lindo toque de calcanhar para Bebeto, a galera gosta, de Bebeto para Rivaldo! Sabe, bonito é um ataque ao time brasileiro, Juninho, boa abertura para Zé Maria, tudo um toque ou dois, chega com rapidez o Brasil, para Juninho, lindo lance! uns dois e trinta, um gol com a caagues... Daí... faz um lançamento na frente pra Ronaldo... Ronaldinho leva vantagem no lance, tem Zé Maria, faz o toque para Zé Maria, já parte a frente Ronaldinho. Prende Zé Maria, bom toque para Ronaldinho. Girou no pé direito, encara a marcação ainda, ele para a perna esquerda, bonito! Gol! É o bolaço do Brasil! O Brasil, bastou dizer que ele tinha fome de gol, girou de lá para cá, linda finta, perna esquerda, partiu a bomba! Na chamada gaveto! A distância vem para o combate, o toque no meio para o Dongward, Flávio Conceição é quem marca, André Luiz tem dois por ali, lance perigoso, olha a boa subida pela direita, o cruzamento! E o gol! O da Dinamarca, Dayen, número 12! Uma bela jogada de Kolding, o Gronkiaer foi para a linha de fundo, você vai rever o lance, olha só, a boa abertura para o Gronkiaer. Ele sabe o que faz com a bola, o Dayen fechou bem, marcou bobeira a defesa brasileira, se posicionou mal, olha como veio o cruzamento lá do outro lado, o Dayen fecha, o Dida não vai na bola.